Eu já começo trazendo pra você essas informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Brasil, que traz um dado alarmante. Mais de mil veículos são levados por organizações criminosas, levados por bandidos em furtos e em assaltos por dia no país. Os detalhes agora na reportagem. José Roberto trabalhava como motorista de aplicativo em Teresina, no Piauí. Há um mês, teve sua moto levada por assaltantes. Ele nos conta que apesar do veículo ter sido recuperado, não pretende voltar ao trabalho. Ter uma arma na cabeça sempre é ruim, né? Qual é o risco de a gente perder o nosso bem precioso que é a vida? Então a gente fica assim sobressaltado, né? Visto que a violência tem cada vez mais aumentado, a gente fica com medo de trabalhar novamente e aí a pessoa acabar sendo roubada novamente. João Damarceno, de 67 anos, teve a mesma experiência, com uma arma apontada para sua cabeça. Fecharam a moto aqui, começaram a depilar ela aqui, em tudo que ela tinha, levaram tudo. Relógio, celular, tudo. A bolsa dela levou tudo. E eu saí correndo aqui. E eles, eu te atiro, eu te atiro, eu te atiro, eu te atiro. Mas eu nunca tirei o meu capacete da cabeça. Aí eu cheguei no terreno do Baldi, eu joguei o celular e a bolsa no terreno do Baldi, eles vieram, capinaram tudo. Mas a bolsa foi achada. Os celulares levaram e a moto com tudo. Assim como eles, milhares de brasileiros são vítimas diariamente de abordagens criminosas. Em 2022, o número de roubos e furtos de veículos no Brasil teve alta de 8%, chegando ao patamar de 373 mil ocorrências. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país registra mais de mil casos por dia. A maioria desses crimes servem para alimentar os desmanches, praticar assaltos, além da revenda para terceiros com adulterações. No Piauí, a Polícia Civil divulgou nesta segunda uma terceira lista de motocicletas recuperadas. A ação, que visa a devolução, já conseguiu restituir mais de 100 veículos. Segundo o delegado Marcelo Dias, do Departamento de Roubo e Furto de Veículos, o Estado iniciou o ano com um número acentuado, mas apresentou queda nos últimos três meses. Nos três últimos meses, agosto, setembro e outubro, nós estamos em queda, uma queda bem acentuada do número de roubo de veículos. Isso aí é sinal de que as forças de segurança do Piauí estão trabalhando com muita evidência no sentido de coibir os roubos e furtos de veículos aqui na capital. Para você ter ideia, o número de mandatos de prisões no ano passado, nessa mesma época, foi 120, nós já estamos com mais de 220. Então, a ampliação dessas operações está bem forte. Então, com isso, esse trabalho tem dado resultado. Nós já estamos com mais de 100 veículos devolvidos aos proprietários. Já emitimos hoje a terceira lista com cerca de 42 veículos para divulgação. Mas, independente dessa divulgação, desse edital, nós estamos fazendo ligações, mandando mensagem no WhatsApp e até mesmo intimando pessoalmente aos proprietários e os possuídos, justamente para melhorar, avançar nessa restituição, até um trabalho social de evolução dos veículos aos proprietários. Desde o início do ano, o Piauí já registrou mais de 2 mil veículos roubados. Tá, então, você, meu amigo, minha amiga, é sempre bom tomar muito cuidado, saber onde você coloca o seu carro, checar até mesmo se o veículo realmente fechou quando você apertou o alarme ali. Você sabe, existe aquele dispositivo ali que alguns criminosos utilizam, chamado de chapulim, que ele bloqueia o sinal para que o seu veículo trave. Ali eles podem, além de levar os pertences que estão dentro do carro, eles também podem levar o seu veículo. É importante também, se você puder, contratar um seguro, contratar um sistema de rastreamento do seu veículo, para que isso não acabe prejudicado, e para que a polícia também consiga dar uma resposta mais rápida. É preciso também registrar o boletim de ocorrência o mais rápido possível, para que tão logo os policiais diligenciem e passem a procurar pelo seu carro, pela sua moto. Eu produzi essa reportagem, no caso aí o motorista de aplicativo, ele ficou com uma semana sem o veículo dele. Com uma semana o veículo dele foi localizado, aliás, com um mês o veículo dele foi localizado. Já o senhor João Damarceno, o veículo dele foi recuperado com uma semana. Então, isso varia bastante. Existem pessoas que tiveram a moto roubada 5, 7, 10 anos atrás, e a moto está sendo recuperada agora. Muitas vezes a pessoa, ela desacredita de que vai conseguir recuperar o seu bem, o seu veículo, porque em boa parte, essas motos e carros são encaminhados para desmanches, onde as peças são vendidas de forma unitária. Então, é preciso um trabalho também da polícia. se já existe esse trabalho de investigação, sobretudo com empresas, aliás, vamos chamar de organizações criminosas, que se travestem de empresas para vender essas peças de veículos oriundos de furtos e roubos. ou sete horas e...